O homem que foi preso em flagrante no estreito, foi durante a madrugada, outro ladrão, furto de fios de poste. Karina Copp vai trazer informações, mais um que caiu, não sei por quanto tempo, porque parece que eles brotam no chão, esses caras. Infelizmente, né, Polito, mas aqui o que estava acontecendo na região continental é que haviam várias denúncias de que estavam acontecendo esses furtos de fiação elétrica nos postes aqui da região. A guarda municipal, então, intensificou as rondas aqui e nessa madrugada, então, acabou prendendo um homem em flagrante. Ele foi abordado aqui na rua Souza Dutra e carregava com ele uma mochila. Dentro dessa mochila foram encontrados aí mais de três quilos de fiação elétrica. Ele foi encaminhado para a delegacia. Quando chegou lá na delegacia, ele confirmou que havia efetuado esse furto há pouco tempo, há poucas horas. E aí, puxando a ficha criminal deste homem, viram aí que a ficha criminal dele era bastante extensa. Inclusive, com ele, além dos fios, estavam aí equipamentos que ele utilizava para praticar este crime, Polito. Então, foi preso em flagrante e levado para a delegacia este homem que estava praticando furtos nos postes e roubando essa fiação elétrica aqui na região continental. Carina, aproveitar que a gente está falando sobre isso, tem novo decreto da Prefeitura Municipal assinado pelo prefeito. As empresas estão removendo os fios que não estão sendo mais utilizados em transmissão da comunicação, né? Isso, Polito, essa é a ideia. Esse novo decreto, esse decreto, na verdade, foi reeditado para que agora essas empresas que não fizerem essa remoção desses fios que não estão mais sendo utilizados, que elas sejam penalizadas. Então, a Prefeitura vai notificar essas empresas de telefonia, de internet, de TV a cabo, para que elas façam a remoção desses fios excedentes, esses fios que não estão sendo mais utilizados, justamente para evitar o furto destes fios e também para melhorar a estética do município, né? Então, essas empresas têm 30 dias depois dessa notificação para fazer essa remoção dos fios e aquelas que não fizerem vão receber uma multa diária aí de 5 mil reais. Inclusive, a Prefeitura de Florianópolis já conversou com a Selesc sobre esse novo decreto, informou a Selesc que vai penalizar essas operadoras e a Selesc também deve comunicar aí essas operadoras que fazem esses serviços aqui na região para que elas também façam essa remoção e que haja aí uma força-tarefa para remover esses fios excedentes. Preocupado com essa situação, o município de São José também vai fazer uma força-tarefa aí nos próximos 15 dias para poder fazer a remoção desses fios dos postes e são fios que não estão mais sendo utilizados. A expectativa da Prefeitura de São José é remover cerca de uma tonelada de fios em desuso. Inclusive, a Câmara de Vereadores, também preocupada com a situação, prepare uma notificação para a Anatel para comunicar aí as 25 operadoras de TV, de internet e também de TV a cabo para que elas também façam a remoção desses fios que não estão sendo mais utilizados nos postes da cidade de São José. Então, uma grande força-tarefa aí, tanto com relação a novos decretos quanto a remoção de fios por parte das operadoras acontecendo aqui na região para a gente ver se essas notícias de furtos, de fiação, diminuem, além de deixar os municípios...